Música Mais do que eu possa poder Quero você, me entende com você Eu quero me completar Te completar ou mais um ser a um Quero viver com você Entende o que eu digo Eu quero viver Música E me dá, 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 dá Uma grande alegria A sua companhia Chá e dá, 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 dá Muito bom, 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 bom Só mandava aumentar o som Mais do que eu possa poder Eu posso querer Ah, eu posso querer Mais do que eu possa ser Eu posso querer ser O que quero ser Mais do que eu posso ser Saber, em que eu posso ser Mais do que eu possa poder